E vamos embora fazer esse corte em camadas muito lindo, passo a passo, bem explicadinho pra você não errar na hora de fazer, de reproduzir aí no seu salão. Vamos embora, olha só que coisa mais linda que ficou esse corte. O cabelo foi todo dividido de orelha a orelha, tá? Repartido no meio. A partir de trás eu junto ele todo pra trás, tá? E vou fazer ali a minha base, tá bom? Quem quiser fazer o perímetro depois do corte pode fazer, tá? Mas eu já faço antes, tá certo? E depois venho ali acertando. Então, eu fiz um corte reto aí atrás, divido ali na altura da orelha, se você quiser, você já pode dividir ali em três seções, tá? Eu dividi aí em duas seções na altura da orelha, tá certo? E vou prender a parte de cima, tá? E já vou elevar ali, ó, dividir ali uma mecha central e elevar a noventa graus, tá? Todo esse corte vai ser cortado em noventa graus e cento e vinte graus, tá? Elevo a cento e vinte e tiro aquela escadinha que forma quando a gente faz a elevação, tá? Pego um pouquinho da mecha central pra ser a minha mecha guia pra cortar as laterais. Corto a noventa, elevo a cento e vinte, retiro aquela escadinha, pego mais um pouquinho da mecha que eu já cortei pra cortar a próxima mecha. Elevo a noventa, retiro ali o que passa, elevo a cento e vinte e tiro o que passa. Vou fazer o mesmo movimento de noventa a cento e vinte, levando esse cabelo levemente pra trás do ombro, tá? Cortando a noventa e a cento e vinte. Por quê? Porque eu quero que esse cabelo, ele caia em camadas, porém em camadas arredondadas, tá? Caso sua cliente queira o corte em camadas, mas queira que o cabelo seja mais reto atrás, Então, você não leva essa parte aí pra lateral do ombro, tá? Você corta só em direção pra trás, tá certo? Sem levar a parte lateral em direção ao ombro. Eu levo em direção ao ombro porque eu quero que o cabelo caia em formato U, tá? Então, ele vai cair ali em camadas, porém num formato em U, tá? Olha ali, tirei outra seção, faço ali uma subdivisão, né? Divido ali em três partes, pego a mecha de baixo pra ser minha mecha guia pra cortar de cima, tá? Corto em noventa, elevo a cento e vinte, tá bom? A partir daí, a minha mecha guia pra cortar as laterais vai ser sempre a do meio, tá? Então, aí, ó, peguei um pouquinho da mecha que eu já cortei, elevo a noventa graus, corto, elevo a cento e vinte, automaticamente já aparece aquela escadinha, então você já tira, tá? Que é aquele excesso, ó, corto a noventa, elevo a cento e vinte e tiro. Caso a minha cliente queira as camadas mais a parte de trás num desenho mais quadrado, eu não levo essa lateral para a lateral do ombro, tá? Eu só corto em direção pra trás, tá bom? Corto a noventa graus pra trás, tá? Levo a cento e vinte e retiro a escadinha, tá certo? Tô ali fazendo a conferência. Levo pra cima, retiro a escadinha. Pego a minha lateral, corto pra trás, tá? Ó, tá vendo minha mecha guia? Corta. Sobe a cento e vinte e corta. Elevo lá a minha lateral pra trás do ombro. Elevo a noventa, corto, elevo a cento e vinte e corto, tá? Vamos fazer agora a última seção da parte de trás, tá? Faço ali a subdivisão, divido ali em três. Pego a mecha da parte de baixo pra cortar a minha mecha do meio, a minha mecha central. Corto a cento e vinte. Pronto. Aí, vocês tão vendo que na parte de cima vai sempre sair mais cabelo, tá? Porque aí já é as camadas, né? Da parte de cima vai sair mais cabelo, tá? Ó, peguei um pouquinho da mecha do meio pra cortar a minha mecha do lado. Corto a noventa, elevo a cento e vinte. Pego um pouquinho da que eu cortei pra cortar do lado. É sempre assim, tá? Pra você não se perder e sempre cortar tudo certinho. Use a mecha guia. Procure sempre ver a mecha guia, tá? Pego a mecha da lateral, levo pra lateral do ombro, tá? Atrás do ombro. Porque eu quero que esse corte, ele caia arredondado, tá? Em camadas, porém, arredondado, tá? Se eu quero ele reto, repetindo, eu só corto em direção pra trás, tá bom? A noventa e a cento e vinte, tá? Ó. Vou lá, levo pra lateral atrás do ombro, corto a noventa, corto a cento e vinte, tá certo? Pronto, a parte de trás já está feita. Agora, a gente vai cortar a parietal, tá? Pego um pouquinho da parte da lateral da frente, pego um pouquinho da mecha de trás... E vou cortar esse cabelo atrás do ombro, tá? Porque eu não quero encurtar muito a parte da frente, tá? Corto a noventa e levo a cento e vinte. Ali, eu já tô fazendo a conexão também com o cabelo da parte de trás, tá? Pra as camadas ficarem... As camadas da frente acompanharem as camadas de trás. Acompanhar a mesma altura, tá? Ó, peguei um pouquinho da mecha que eu já tinha cortado, levo pra trás do ombro, corto a noventa, elevo a cento e vinte e corto. E aí, as camadinhas da parte da frente vai acompanhar certinho as camadas da parte de trás, tá? Vai ficar tudo numa mesma altura, tá certo? E aí, eu tô fazendo conferência, levando ao mesmo ângulo. Vamos cortar agora a outra parte. Aí, vai dar pra vocês verem melhor, tá? Ó, eu divido a parte da frente em duas, tá vendo? Pego a mecha da parte de trás, que eu já cortei, detrás da orelha. Elevo a noventa, tá vendo? Pra trás do ombro, tá? Levemente atrás do ombro, não é muito lá atrás, tá? Porque quanto mais o cabelo viajar, mais pra trás, mais longo pra frente ele vai cair, tá? Então, é levemente pra trás do ombro. Corto a noventa, elevo a cento e vinte e corto também, ó. Peguei um pouquinho daqui, eu já cortei, levo um pouquinho pra trás, ó. Corto a noventa, elevo a cento e vinte e corto também, tá? E aí, eu vou levar no mesmo ângulo de corte pra ver se tem alguma pontinha passando e aí retirar, tá? Fazer aí uma limpeza no corte, uma conferência, tá certo? Pronto, o cabelo já tá todo cortado em camadas. Caso a cliente não queira um degradê na frente, você vai deixar a base da lateral, tá? E vai trabalhar as camadas da segunda mecha pra cima. E não vai levar essas mechas pra trás do ombro, tá? Vai cortar acima do ombro a noventa e a cento e vinte graus. Agora é a hora da gente fazer a conferência desse corte, tá certo? Então, a gente vai retirar as pontinhas e fazer um leve degradê aí na parte da frente, tá? Então, eu pinteio todo o cabelo pra frente, né? Divido ali de orelha a orelha e pinteio a parte da frente todo pra frente, né? Faço ali um cortezinho reto na mecha central. E ali eu vou fazendo um leve degradê na parte da frente, inclinando o meu dedo na diagonal, tá certo? Criando ali um leve degradê e já retirando as pontas, fazendo a ligação de toda a parte da frente com a parte de trás. E aí, vocês vão vendo, ó, só vou ligando, tá? Vou ali, ó, levando pra frente e fazendo a ligação, tá? De uma mecha com a outra. Aparando ali as pontinhas que passa. Desse lado aí dá pra vocês ver melhor. Eu não tiro muita coisa, é só as pontinhas mesmo. Eu só tô ligando ali uma mecha na outra, ó. Cabeça da cliente em pé e aí você vem buscando ali, ó, com o dedo na diagonal. Você vai fazendo essa limpeza e automaticamente a parte da frente da lateral já vai ficar em degradê, tá? Então, é, você vem só fazendo ali a limpezinha de pontas. Fazendo a união ali pra ficar um perímetro bem certinho, bem limpinho. E depois de uma linda escova modelada, esse é o resultado final desse corte. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês consigam aí reproduzir, sem nenhuma dúvida, esse corte maravilhoso, esse corte muito lindo, esse corte em camadas. E é isso aí, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá? Não esquece de deixar o seu like e o seu comentário, tá bom? E se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificações pra receber aqui todos os vídeos do canal. Olha só que corte lindo, maravilhoso que ficou, junto com essa escova modelada, muito top. Aqui tem vídeos também de escova modelada, tá? Maratona aqui o canal, que tem vídeos aqui passo a passo de escova pra você. Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho